Olá pessoal que segue, que vê aqui os vídeos do canal do Doutor Gori. Eu vi um vídeo outro dia no canal da Junto e Misturado, a nossa querida Lu. E o vídeo tinha o título de Música Falada. E tem uma música que eu gosto do Trio Parada Dura. E eu gostaria de, assim, fazer como a Lu, essa música falada. Todas as músicas são como uma poesia, não essas de agora, mas as músicas sertanejas mais antigas são como uma poesia. Então eu gostaria de fazer um vídeo de música falada com essa música do Trio Parada Dura, que tem o título de Beco Sem Saída. Na estrada da vida de um homem errante, não existem flores beirando o caminho. E nem poderia seguir entre flores quem em sua vida só plantou espinho. É nesse martírio que hoje eu vivo, sigo tropeçando na estrada da vida. E uma ramagem cheia de espinho cobriu minha estrada, cercou meu caminho. Agora estou num beco sem saída. Hoje eu cheguei numa encruzilhada, não sei o caminho que devo seguir. Pois nenhum caminho tem algum destino para quem caminha sem ter onde ir. Se vou pela esquerda, se vou à direita, não tem diferença. Pra mim, tanto faz. Quem está seguindo o rumo do nada, não é necessário escolher estrada. Pode ir em frente ou voltar pra trás. Sou um morto vivo sem rumo na vida, que não tendo lar, pelo mundo vaga. Servindo de exemplo ao velho ditado, o que faz na terra, na terra se paga. Se a lei da vida age com justiça e manda o castigo quando a gente erra, então mande a morte a um vagabundo, um pobre infeliz, que vive no mundo só fazendo peso em cima da terra. O título da música é Beco Sem Saída. Cantada pelo Trio Parada Dura, a composição é de Barrerito e Tomás. Obrigado por ouvir e ver esse vídeo e até a próxima. Fui! Fui! Tchau, tchau.